No meio de tanto rã, no meio de tanto tchum, quica, rebola, senta, saiu uma das melhores músicas de 2024 e eu vou mostrar pra vocês, Rodovia! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like se você gosta de Traiaveia, se você gosta de Gustavo. Não tem como não gostar dos dois, né? Meu Deus do céu, quanta qualidade aqui, ela sobressai, não é verdade? Traiaveia é um quarteto que a gente nunca falou deles aqui, né? Traiaveia é um quarteto que se destacaram muito no ano passado, principalmente com a música, com participação especial do Murilo Rufo. Quem lembra dessa aqui, ó? Terminando nossa história, acaba aqui, sentimento não controla. Eu tô terminando nossa história, acaba aqui, sentimento não controla. Eles que têm uma personalidade muito diferente, uma personalidade musical, né? Assim, eles que são quatro pessoas, né? Os quatro cantam juntos e tem uma harmonia entre as vozes ali, com a junção das vozes. Eu não sou técnico vocal, eu não sou especialista de música, eu sou apenas um fã de música sertaneja, então eu não falo com palavras técnicas, eu falo com palavras do povão. Então, são vozes que harmonizam muito. Quando as quatro se encaixam, sai uma voz surreal. Então, é isso. Traiaveia, sem dúvidas, uma das revelações de 2023. Pra mim, a grande revelação de 2023, vamos dizer, de revelação de música boa, qualidade musical, né? Porque muita gente surgiu aí com muito senta-senta, kika-kika, rã, muito tchum, muito tchá. Daqui a pouco, o João Lucas e o Marcelo voltam aí com tchu-tchá-tchá. De tanto tchum, rã, tchá. Pô, na verdade, a inspiração tinha que vir do João Lucas e o Marcelo aí, não é verdade? Bom, turma, vamos falar sério aqui. Sai uma música equivocada, isso mesmo, do grupo, do quarteto fantástico Traiaveia. Se não abria, fechava, eu ia... É isso mesmo, eu que fui no DVD, DVD que chama Lado A e Lado B. Foi no antigo Crédio Carhall, lá na Zona Sul de São Paulo. Teve diversas participações especiais, inclusive, foi surpreendente as participações, né? Já que no primeiro projeto teve a participação da Luísa Martins, do Murilo Ruf, da Frete Fabrício e Laona Prado. Se minha cabeça não está enganada. Já neste DVD, o Traiaveia tem a participação especial de... Gustavo Lima, Luan Pereira, João Gomes, Manu Batidão. Então, assim, o nível continuou nas alturas em relação à participação, é claro, né? Com o número um do embaixador subiu um patamar a mais ali no nível de participação especial. E o Gustavo Lima, ele participou, na minha opinião, da melhor música de 2024. 2024 e a melhor música do DVD ali, do Traiaveia. Eu que acompanhei todas as gravações ali. Pra mim, a minha opinião, é a melhor e não tem como não ser a melhor, né? Tanto é que a primeira música de saída, o DVD foi gravado em fevereiro. A primeira música a sair é a música equivocada. Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês, senão o YouTube bloqueia o meu vídeo. E assim, ali no dia, a gente não sabia que seria essa música equivocada, né? Então, quando eles começaram a cantar ali, a gente já percebeu algo diferente, uma música diferente. E isso chamou muita atenção, acredito que todo mundo que tava assistindo ali. Quando a música vai pra parte, pra segunda parte da música, que eles chamam o Gustavo Lima, e o Gustavo Lima entra ali... Entra aquelas colunas da casa do bebê. Rapaz, todo mundo, foi a loucura. E o Gustavo Lima, eu não tô falando, né? Palavras da Juliana, inclusive o Juliana tá gravando, mas ela falou que ela nunca viu o Gustavo Lima tão bonito como estava nessa gravação. E eu fiquei com ciúmes. Mas não. O homem mesmo tava elegante, com aquele terno que não fala português. Eu tenho certeza que deve falar italiano, aquele terno do embaixador. Aquele óculos de sol, né? Na gravação de DVD. Aquele charme, né? E a interpretação do homem. Eu vou te falar uma coisa sensacional. Mas, já falando sobre o Traiavéia, acredito que eles escolheram muito bem a música com a participação, né? Porque é uma música que pede muita interpretação. E interpretação o Gustavo Lima entregou, não é verdade? E eles também, eu não preciso nem falar nada de Traiavéia, né? Porque, assim, eles também dão aula, interpretação, personalidade musical. Temos que tirar o chapéu aí pro grupo Traiavéia. A produção musical é de um dos integrantes do Traiavéia, o Vini Gouveia, guitarrista de mão cheia, violonista de mão cheia, né? E agora também como produtor musical. Achei muito legal ele tá nessa parte aí do projeto deles mesmo, né? Porque eles sabem o que eles querem passar pro povo, né? Eles não precisam explicar pra um produtor musical, um produtor musical entender qual que é a vibe deles. Eu acho que isso também é um grande trunfo aí do Traiavéia. Tirou o chapéu aí pros meninos. Também o Gustavo Lima ali participou como ninguém. No dia da gravação, inclusive, acho que gravaram três ou quatro vezes essa participação do Gustavo. O Gustavo tava querendo. Os meninos queriam segurar o Gustavo ali também, né? Pra ficar perfeito, pra ficar o feat perfeito. Porque assim, quando sai o feat, a gravação, não é uma gravação só a única vez. São recortes de várias vezes que ele participou. Então eles pegam a melhor ângulo, melhor, entendeu? Então a cada troca de câmera, não sei se eu tô conseguindo ser claro. A cada troca, eles vão pegando de cada gravação pra ficar aquela obra de arte como ficou equivocada. Inclusive, tem que tirar o chapéu aqui pros compositores, né? Daniel Deck, Cimini, Henrique Alves e Igor Neto. Inclusive, encontrei um deles lá na gravação. Parabéns pros meninos. Acertaram de mão cheia. O Ecade vai pingar bonito, bebê. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho